Sexta-feira, 8 horas da noite, a gente está já promovendo a primeira luta. Agora, como é que o público chega lá, vai ter que pagar ingresso, como é que tem que fazer? É, o público tem que chegar mais cedo, né? A gente está com a venda de ingresso lá. O ingresso custa R$ 15,00, R$ 7,50 para estudante. Agora, promete ser lutas realmente para valer ou tem esse negócio de marmelada, Ivano? Não, marmelada não. Luta para valer. Esse negócio de marmelada não é conosco não, entendeu? A galera que for lá assistir vai ver mesmo os sons pegas entre os atletas acrianos. É, eles vão ver lutas boas entre atletas preparados, entendeu? Atletas com muita técnica, muita raça de exposição e vai ser um show. Agora, teve aquele adiamento em virtude da alagação, agora tudo contornado, o ringue já está pronto. O cenário vai estar pronto na sexta-feira realmente para absorver esse público e esses lutadores aí? É verdade. O cenário a gente já está começando a montar a partir de quarta-feira à noite. Para na sexta-feira está tudo prontinho. O cenário a gente já está começando a montar a partir de quarta-feira à noite.